Diante de Jesus sacramentado, nós queremos rezar por você, por todas as mensagens, por todos os pedidos que chegam até nós pelas redes sociais, pela nossa central de relacionamento. Tudo isso é colocado ali, ó, diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Aos pés de Jesus, nós apresentamos a sua intenção, a sua prece. Tantas pessoas que enviaram para nós as cartinhas, tantas pessoas que enviaram para nós a sua mensagem nas redes sociais. Aqui estão, diante de ti, Senhor, aos teus pés, para que tu possas ouvir o apelo, a história, a dor, mas também o desejo de vida de tantos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai Eterno, que nesta manhã, contemplando a ti, te louvam e te agradecem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Eterno, porque por meio do teu Filho, tu nos revelas o teu amor por nós, o teu cuidado por nós. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por cuidar de cada filho e filha, que diante de ti, nesta manhã, rezam, louvam e agradecem. Senhor, preciso te dizer, que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo. Essas palavras, ditas por Paulo, precisam ressoar em nossos corações. A cada dia nós precisamos buscar, nos configurar a Cristo. Para isso, se faz necessário esse cuidado, cuidar do nosso interior, cuidar do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, pois somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus, como você tem cuidado de si, porque é a forma como nós cuidamos de nós, que vai falar como nós cuidamos do outro. Sim, quem não cuida de si, não é capaz de cuidar do outro. Deus envia o seu Filho para cuidar de nós. E a missão de Jesus foi cuidar de todos, principalmente aqueles que estavam mais doentes, mais fragilizados. E este sacramento revela para nós este cuidado de Deus. Ele quer ser alimento, ele quer ser sustento para aqueles que necessitam, para os fracos, para aqueles que estão doentes. Estes, eis diante de nós, meu irmão, minha irmã, o remédio para as nossas dores, para a nossa vida. Estenda a sua mão para Jesus nesse momento. Consagra a Ele a sua vida, as suas dores, as suas lutas. Entregue para Jesus a sua vida e peça, Senhor Jesus, cuida de mim, Senhor Jesus, para que eu possa cuidar dos outros. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo a tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer, onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Perdoa-nos por nosso fracasso, para chegar a um acordo sobre um caminho a seguir, para proteger esta terra e o futuro dos nossos filhos. Pela maneira como os poderosos se protegem atrás de suas riquezas, enquanto os mais pobres são desconsiderados e a terra está num ponto de ruptura. Conduz, ó Senhor, nossos líderes a deixar de lado seus próprios interesses pelo interesse de todos nós e concede-nos toda a coragem para transformar nossa preocupação em mudança. Fortalece a nossa fé e que nunca percamos a esperança, para que juntos possamos nos erguer em resposta ao chamado urgente do teu povo e de toda a criação. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.